Faz parte do meu show Plantar a flor da poesia nos quintais Tô na máquina de escrever o tempo O vento sopra tantas letras autorais Ideologia Eu quero uma pra viver Canta aí, Vanderpires Canta aí Alô meu povo da Maga Funda O trevo mais querido do Brasil Vamos lá A hora é essa Faz parte do meu show Faz parte do meu show Plantar a flor da poesia nos quintais Tô na máquina de escrever o tempo O vento sopra tantas letras autorais E parte do meu show E parte do meu show É o teatro de operações vitais É uma entrada para o circo voador Gritando contra os fuses generais Mas por todo amor Eu quero nessa vida Eu quero nessa vida Será jamais Aprende o espelho Aprende o espelho Ser piador Pão e comida Voando no rarão vermelho Eu quero um amigo Pela libertação De um Brasil sim senhor Um Brasil sim vazão O Brasil sim vazio O Brasil sim vazio Não me futei em ser debochado O amor inventado Vem com beija-flor Eu sei Só as mães são felizes São cicatrizes E só serão O meu Brasil O tempo não para Não para não A barra pura Mostra a sua cara Relembrando o seu apogeu E cromei lindos versos O boeta não Te assidia não Vou sobreviver Vestido a camisa Votando a musa Se a sua saudade É maior que a minha Te amosia Assim a nossa Te assidia não Vou sobreviver Vestido a camisa Votando a musa Se a sua saudade É maior que a minha Te amosia Assim a garfusa Faz parte do meu show Cantar a flor da poesia Nos vitais Estou na margem Aqui este é meu tempo O vento sopra Tantas letrares Autorais E parte do meu show É o diágio Te obter É uma entrada Para o circo do amor Me dando contas Os fris e generais Por todo amor Que a velha sua vida Será gerador Aprende dos treinos Aprende dos treinos Aprende dos treinos Me não deslocou Eu mor舒m Bacteria furiosa A uma explicação A uma explicação Se que a velha sua vida Se ficou Com a raça dos padres Pro dia nascer feliz Exagerado Exagerado Eu sempre fui Apaixonado Não me perdi No lugar do anexo caiu no dia, ele abraço pra mim Eu sei, só as pessoas são felizes, são cidadrises e solidão Ao meu Brasil, o tempo não vai, não vai, não vai Alô, presidente Erika Féu, mostra sua cara Remendo no seu almojão, reclamem lindos versos O poeta não o move, de acendia não Vou sobreviver, vestindo a camisa, botando a blusa Se a sua saudade é maior que a Lina, te amo, Ruzinha, assina a nossa luz De acendia não, vou sobreviver, vestindo a camisa, botando a blusa Se a sua saudade é maior que a via de Alucinha Assina, Gazuza Se a sua saudade é maior que a via de Alucinha Assina, Gazuza Fala Fala